Fala pessoal de volta aqui com mais um INSS passo a passo para vocês vídeo de hoje atendendo a pedidos a gente vem trazer calendário atualizado de dezembro de todos os pagamentos tem saque dobrado para todos dois créditos no mesmo mês mãe chefe de família recebendo até 4.800 reais e bolsa família também calendário completo e todas as dúvidas que você puder ter a gente vai esclarecer neste vídeo antes disso se você é novo aqui eu quero convidá-lo rapidamente a se inscrever no nosso canal ativar o Sininho de notificação porque Fernando porque o INSS passo a passo é o maior canal sobre INSS benefícios do governo do Brasil quer ficar por dentro de todos os seus direitos se inscreva ative o Sininho de notificação até porque o inscrito aqui é VIP como assim Fernando chegou no final do vídeo você ainda tem alguma dúvida se você é inscrito basta você deixar sua pergunta no primeiro comentário fixado que a gente vai responder para você e se você quiser ser VIP dos VIPs basta você clicar no seja membro logo abaixo aí que você vai saber os benefícios de ser um membro do canal INSS passo a passo deixa o seu like aí então vamos ao vídeo de hoje auxílio emergencial calendário atualizado de dezembro saque dobrado para todos dois créditos no mesmo mês mãe chefe de família até 4.800 em dezembro e bolsa família todas as dúvidas agora para você receber vamos começar aqui com o pessoal de janeiro olha só o pessoal de janeiro vai receber em dezembro dia 13 do 12 se for da primeira quinta parcela vai receber 600 reais se for da sexta nona 300 reais o pessoal nascido em fevereiro vai receber dia 13 do 12 também 600 reais se for da parcela 1 a 5 e da 6 a 9 300 reais pessoal nascido em março 14 do 12 pessoal nascido em abril vai receber 16 do 12 todos esses aqui estão sendo um crédito só tá vendo pessoal porque porque em novembro já receberam crédito dobrado gente já vai entrar no crédito dobrado agora pessoal nascido em maio vai receber 17 do 12 também 600 reais se for da primeira quinta parcela e da sexta nona 300 reais pessoal nascido em junho 18 do 12 recebe 600 reais se for da primeira quinta ou da sexta nona 300 reais e aí quando entre em julho a partir de julho a gente tem o pessoal que vai receber dois créditos no mesmo mês como assim se eu nasci em julho eu vou receber dia 2 do 12 um crédito e dia 20 do 12 outro crédito se sua parcela for da primeira quinta você vai receber duas de 600 reais se sua parcela for de 300 você vai receber duas de 300 se você foi mãe chefe de família basta você dobrar aí que você vai receber então este valor aí que eu coloquei aqui em dobro se você nasceu em agosto dia 4 do 12 você recebe um crédito e dia 20 do 12 outro crédito no caixa tem então duas de 600 ou duas de 300 a depender de qual parcela que você está recebendo pessoal nascido em setembro dia 6 do 12 e 21 do 12 as duas últimas parcelas sendo creditadas também dentro de dezembro duas de 600 ou duas de 300 a depender da sua parcela nascido em outubro 9 do 12 e 23 do 12 duas de 600 ou duas de 300 lembrando o pessoal estou falando de crédito mesmo não estou falando de saco transferência vou chegar lá ainda certo nascidos em novembro 11 do 12 e 28 do 12 vão receber crédito no caixa tem duas de 600 ou duas de 300 ou até pode ser uma de 600 e uma de 300 a depender se você tiver por exemplo na quinta e na sexta parcela você vai estar na transição aí do auxílio emergencial para o auxílio de extensão por fim aqui o de de dezembro dia 12 do 12 você recebe um crédito e dia 29 do 12 você recebe outro crédito então pessoal de julho a dezembro vão receber dois créditos dentro do mesmo mês referente a parcelas diferentes sim mas os dois créditos dentro do mesmo mês agora a gente vai falar por lote porque por lote vai ter gente que vai receber até quatro parcelas dentro do mesmo mês para ficar mais fácil tá se você não sabe o seu lote eu vou repassar aqui rapidinho se você já sabe basta você confirmar lote um beneficiário que recebeu a primeira parcela em abril lote dois beneficiário que recebeu a primeira parcela em maio lote três o beneficiário que recebeu a primeira parcela em junho lote quatro o beneficiário que fez cadastro entre 17 de junho e dois de julho lote cinco o beneficiário que realizou contestação entre 24 de abril e 19 de julho teve o pedido aprovado lote seis o beneficiário que se cadastrou nos correios entre 8 de junho e 2 de julho lote sete o beneficiário que contestou o pedido entre 3 de julho e 6 de agosto e foi considerado aprovado lote oito o beneficiário que realizou contestação entre 20 de julho e 25 de agosto de 2020 lote nove o beneficiário que teve o pagamento reavaliado no mês de outubro para que servem os lotes se você já falou os pagamentos lá atrás Fernando os lotes servem para saber em qual parcela você está veja que lá atrás eu falei só as datas de recebimento mas você não sabe qual parcela vai receber o lote um em dezembro recebe a nona parcela já o lote dois vai receber a oitava parcela e como eu coloquei aqui se for a cota individual 300 reais se for mãe chefe de família 600 certo lote 37 uma parcela assim como o lote 47 uma parcela lote 5 vai receber a sexta parcela lote 6 sexta parcela também lote 7 vai receber a quinta parcela lote 8 vai receber a quarta e a quinta parcela então se for daquele grupo de julho para frente vão receber três parcelas dentro de um mês só mês dentro de dezembro e o pessoal do lote 9 vai receber até quatro parcelas dentro do mês de dezembro porque vai receber a terceira a quarta e a quinta e se a depender do mês de aniversário se for de julho para frente vai receber a segunda também dentro de dezembro então chegando aqui se for mãe chefe de família a quatro mil e oitocentos reais dentro do mesmo mês e se for do lote 8 vai receber aí três mil e seiscentos reais dentro do mesmo mês deu para entender pessoal então aqui com relação ao saque e transferências em dobro dia primeiro do 12 o pessoal de outubro vai ter saque ou transferência em dobro depois o pessoal de novembro de dezembro vai ter 5 do 12 saque ou transferência em dobro das duas últimas parcelas os nascidos em dezembro dia 5 do 12 vão ter saque ou transferência em dobro depois em 19 do 12 também o pessoal de janeiro vai poder sacar ou transferir a mesma parcela na mesma data as duas últimas pessoal nascido em fevereiro dia 19 do 12 também saque ou transferência em dobro certo deu para entender e como é que fica o bolsa bolsa família fernando bolsa família vai receber a nona parcela valor 300 reais se for mãe chefe de família 600 reais bolsa família não tem novidade infelizmente também não vai ter o décimo terceiro para o pessoal do bolsa família como a gente já explicou aqui no canal então bolsa família resumidamente recebe a nona e teoricamente a única última parcela do auxílio emergencial enquanto o governo não anunciar oficialmente a prorrogação que a gente tem muita fé que vai sair as parcelas finais aí do bolsa família começam a ser pagas dia 10 de dezembro e finalizam dia 23 de dezembro a depender do número final do nis gostou do vídeo de hoje então deixa um joinha compartilhe respondendo nos comentários vocês são a favor da prorrogação do auxílio emergencial até 2021 se sim que mês seria ideal até que mês seria essa prorrogação deixa aí a gente acha que pelo menos até abril o governo teria teria que prorrogar este benefício certo ainda tem alguma dúvida se inscreva ative o sininho de notificação e deixe na primeiro comentário fixado a sua pergunta que a gente vai responder para você muito obrigado pela audiência e um forte abraço e até o próximo vídeo